Um homem foi preso, suspeito de tráfico de drogas, lá no centro de São Gonçalo do Piauí. Agora a gente faz conexão com o Marco Genilson, lá em Hugo Napoleão. Ele também tá ao vivo e tem uns detalhes pra gente aqui no telão do Balanço Geral Manhã. Eita que imagem linda, Marco Genilson! Eita que o tempo por aí tá diferentão, é uma neva, uma neblina. Como é que tá o tempo por aí, os termômetros, esse indicativo pra gente? Tá bonito de ver, hein? Quais as informações? Bom dia, Tracy. Bom dia a todos, a nossa audiência do Balanço Geral Manhã. É, Tracy? Falando de clima, tá um clima gostoso, né, voando aqui em Hugo Napoleão, em todo o Médio Parnaíba, viu? Três, sobre o nosso assunto, a polícia militar do GPM de São Gonçalo do Piauí efetuaram a prisão de um entregador, mas não é, Tracy, aquele entregador de delivery, aqueles trabalhadores que entregam pizza na noite não, viu? Um entregador de delivery de drogas. Isso mesmo, policiais do GPM de São Gonçalo do Piauí, coordenado pelo comandante do GPM, durante buscas na região ali no centro da cidade, avistaram uma moto sem a placa de identificação e com um homem em atitude suspeita. Ao abordá-lo, encontraram na cintura dele, sabe o quê? Um frasco de uma vitamina C, mas não é aquela que a gente encontra em farmácias, não. Onze papelotes de uma substância análoga à cocaína. O homem foi preso. Vamos ouvir o comandante do GPM de São Gonçalo do Piauí, o sargento Jordano Gonçalves, que tem mais detalhes sobre esta prisão. A guarnição da Polícia Militar do GPM de São Gonçalo do Piauí fazia patrulhamento na avenida Marechal Castelo Branco, quando visualizou o nacional das iniciais VPDS, 25 anos, pilotando uma motocicleta cor vermelha sem plata. Isso chamou a atenção dos policiais. Foi dado ordem de parada ao mesmo, que não obedeceu e empreendeu fuga. Fizemos o acompanhamento tático e, posteriormente, abordar já o acusado. E, ao proceder, busca pessoal no mesmo. Foi encontrado em sua cintura um vidro de vitamina C, Redoxon. E, dentro do vidro, foi encontrado onze papelotes de uma substância na cor branca, supostamente cocaína, além da quantia de R$ 140 e um aparelho celular da marca Redmi. Fizemos a condução do mesmo, juntamente com todo o material e a motocicleta, para a delegacia da Polícia Civil de Água Branca, onde o mesmo foi autuado em flagrante e ficou preso. Na delegacia da Polícia Civil, ele afirmou que fazia o transporte dessa droga para uma pessoa de São Pedro, mas não nos informou, nem para a Polícia Militar nem para a Polícia Civil, a identidade dessa pessoa, que seria o proprietário dessa droga. VPDS3, agora está à disposição da Justiça nas carceragens da Delegacia de Polícia Civil de Água Branca. Volto com você dos estúdios. Ô, Marcos, obrigada por trazer esse fato aí da região para a gente. Você tem prioridade aqui na nossa programação? Segue daí qualquer atualização, você nos avisa aqui. Que coisa, hein, gente? Nem recipiente de remédio escapa do crime aqui nesse estado. Você viu lá? Não tinha o que fazer com o depósito, com o recipiente. Não, vou colocar droga. Pois é, não passou aí ileso pela polícia. A polícia viu, foi lá, fez a busca, não teve outra.